Então cutuca menino Aô, aô, essa é xuxa, é xuxa demais, bebê Cutuca, vem comigo Parará, parará Aô, aô, aô Camilo Pátio Bebe, ó, e não parou E caçou, escuta o balanço e ô, escuta o balanço e ô Você fez anos que eu tô, chegou E não parou, parou no bebê E caçou, escuta o balanço e ô, escuta o balanço e ô Você fez anos que eu tô Quando eu pego meu teclado e vou tocando As meninas vêm dançando e vêm dançando E o povo fica doido pra sapatear Chega mais danada, vem Eu dou cheirinho no canvote do meu bem Fica barata assim, não tá com nada Prepara, prepara pra dançar Prepara pra sapatia Vai, desce, vai, desce E olha pra telinha, sorrisinho, desce, índia Vai, vai E quieta meu amor, e quieta bebezinha Assim cê vai virar a minha cabecinha E quando a rede pega, assim é pra dançar E lá no TikTok é pra viralizar É mais de 100k, é mais de 100k Bora descer gostosinho, vai, desce E olha pra telinha, sorrisinho, agora desce E bota o chapéu, vaqueirinho, agora desce E quieta meu amor, quieta bebezinha Assim cê vai virar a minha cabecinha E quando a gente pega, assim é pra dançar E lá no TikTok é pra viralizar É mais de 100k, é mais de 100k É mais de 100k Paraná A outra Bora pra cima Puxa, Nandé Camilo Pacho O dono do piseu Vem comigo, vem comigo Chegou Chegou E não parou E que caçou Escuta o balanço Escuta o balanço O ciprezão Escuta o Chegou Puxa Puxa E não parou E que caçou Escuta o balanço Escuta o balanço O ciprezão Escuta o Quando Eu pego o meu teclado E vou tocando O Nandão Vem dançando E vem dançando E o povo fica doido Pra sapatear Chega mais da nada Vem Eu dou cheirinho No cancote do meu bem Fica parada Assim não tá com nada Prepara Prepara pra dançar Prepara pra sapatear Vai Desce 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 Gostoso Bebê Vai E quieta meu amor E quieta bebezinha Assim cê vai pirar A minha cabecinha E quando a gente pega Assim é pra dançar E lá no TikTok É pra viralizar É mais de 100k Vem cá Lãozinho Vem senhor Desce E olha pra telinha Sorrisinha Agora desce E falta o chapéu Vaqueirinha Agora desce E quieta meu amor E quieta bebezinha Assim cê vai pirar A minha cabecinha E quando a gente pega Assim é pra dançar Lá no TikTok É pra viralizar É mais de 100k É mais de 100k No Instagram É 100k Parará No cantinho nada É mais de 100k 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 Obrigado.